É o neguinho com óleo dícil É o barca na batida, neguinho quem diria Sou cria de favela, lógico que tá dominando Bancando o Iphone no chip escamando Pois arrasta pro baile e ela senta nas cumprida A tropa da NASA estourada Iphone, Iphone 13 pro Max, chip doando Ela quer a tropa dos cria que o menor tá portando Quer a tropa dos amigos que o menor tá portando Toma Pix, cachorra, e vem sentando Confidei pro baile que a faixa preta do mando Coi, coi, dois amigos da firma, faixa preta do mando Busquei, busquei a da favela, faixa preta do mando Toma, 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 toma Pix, toma Pix, toma Pix, cachorra E vem matando, toma Pix, cachorra, e vem sentando Toma Pix, cachorra, e vem sentando DJ do baile que a faixa preta do mando Os cria na favela, faixa preta do mando Os cria na favela, faixa preta do mando Barca na batida, acho que a bomba vai estourar Diretamente da Batiga City Favela no beat Sou cria de favela, lógico que tá dominando Bancando o Iphone no chip escamando Pois arrasta pro baile e ela senta nas cumprida A tropa da nós é estourada Iphone, Iphone 13 Pro Max, chip do ano Ela quer a tropa dos cria que o menor tá portando Quer a tropa dos amigos que o menor tá portando Toma Pix, cachorra, e vem sentando Pro DJ do baile que a faixa preta do mando Coi, dois amigos da firma, faixa preta do mando Busquei, busquei a da favela, faixa preta do mando Toma, 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 toma Pix, toma Pix, toma Pix, cachorra E vem sentando E vem sentando DJ do baile que a faixa preta do mando Escria na favela, faixa preta do mando Escria na favela, faixa preta do mando Mas a projip do ano Ela quer a tropa dos cria que o menor tá portando DJ William Transforma o meu DJ E aí